Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os números da Bradespar referentes ao terceiro trimestre de 2023 para vermos se é um bom investimento ou não. A primeira coisa que temos que observar é que investir na Bradespar é o mesmo que investir na Vale. Aqui a estrutura dos investimentos, atualmente os investimentos da Bradespar se concentram na Vale. Então, é a primeira coisa que temos que observar. Temos que entender a Vale. Já fiz o vídeo da Vale com os resultados do 3T23. Então, veremos aqui que basicamente o movimento da Bradespar é o mesmo movimento da Vale. Aqui o gráfico da Vale e aqui o gráfico da Bradespar. Então, basicamente seguem o mesmo movimento. Então, investir aí na Bradespar é simplesmente observar o que está acontecendo na Vale porque elas seguem o mesmo movimento. E, obviamente, ver aí o minério de ferro também. Acompanhar a cotação do minério de ferro, principalmente na Bolsa de Dalian. Então, aqui uma das vantagens de investir na Bradespar, observando aqui o retorno dos dividendos últimos 12 meses, foi de 11,8%. Cotação aqui, 25,62%. O último pregão ali, Bradespar 4%. E o retorno dos investimentos da Vale aqui, últimos 12 meses, foi de 7,9%. Então, aí está um ponto favorável em relação a Bradespar, por ser aí uma forma de investir na Vale com menos capital. Às vezes, o investidor não quer pagar R$77,00, ele pode pagar R$25,00. Então, é uma maneira de investir na Vale. Então, esse é um ponto muito importante a ser observado. Vamos ver aqui os números. Então, vamos comparar primeiro aqui a base anual. 3T23 contra o 3T22. Depois, faremos a base trimestral, 3T23 contra o 2T23. Depois, faremos aqui os 9 meses, janeiro a setembro de 2023, contra o mesmo período de 2022. Depois, veremos aqui alguns indicadores, outros números e custos. Vamos lá, então. A receita operacional recuou 53,9%, passando de 1,128,000 para 519,000. Um recuo aqui de R$608,624,00. Já o lucro aqui recuou 59,6%, passando de 1,062 para R$429,427,00. Já que na base trimestral, houve um crescimento aqui da receita operacional de 216%, passando de R$164,471 para R$519,735,00. Já o lucro passou de R$174,862,00 para R$429,00, um ganho aqui de 145,6%. Aqui nos 9 meses, então, a margem operacional recuou 1,9 pontos percentuais, passando de 98,6% para 96,8%. A margem líquida, ela recuou passando de 98,4% para 95,1%. Receita operacional recuou 52,3%, passando de 3 bi para 1,443,000. O resultado operacional, ele recuou 53,2%, passando de 2,986,000 para 1,396,000. E o lucro aqui, passou o lucro líquido de 2,978,000 para 1,372,000, menos 53,9%. Estamos aqui observando os números, variações negativas, porém, temos que ficar de olho na Vale, porque está espelhando aqui o movimento da Bradespar, o valor da Bradespar, o crescimento, espelha aí, basicamente, os resultados e os números da Vale, do minério de ferro. A receita operacional, últimos 12 meses, 2 bi, 113 mi, lucro últimos 12 meses, 2 bi, 121 mi, com uma margem líquida aqui de 100,4%. Lucro por ação, 3T23, 1,09 reais, 9 meses, 2023, 3,49 reais, e lucro por ação, últimos 12 meses, 5 reais, 40 centavos. Valor da ação utilizada para os cálculos, Bradespar, 4,25 reais e 62 centavos. PL 12 meses, muito bom, 4,75, um PL abaixo de 10 é um PL, bom, abaixo de 5, melhor ainda. PVP, 1,26, valor patrimonial por ação, 20 reais e 41 centavos, ou seja, estamos pagando 25 e 62 por uma ação que vale 20 reais e 41 centavos, de acordo com o valor patrimonial por ação, múltiplo aqui é 1,26, então, não está caro com base aqui neste indicador e com base no PL também, ou seja, estamos pagando 25,5% a mais aí. Dividendo nos últimos 12 meses, 11,8%, já comentado ali em relação, comparando com a Vale também, resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, 13.740. Patrimônio líquido aqui, o retorno, muito bom, taxa de retorno, 26,4%, acima de 15 é uma taxa boa de retorno. E aqui, nos custos, vamos lá então, brevemente aqui, a receita encolheu 52,3%, passando de 3 bi, já observados lá em cima, para 1 bi, 443, despesas, receitas operacionais, elas avançaram 13%, passando de 41 bi para 46,699 aqui, despesas, então, são negativas, e o resultado operacional aqui, antes do imposto de renda, a contribuição social recuou 53,2%. Adicionando aqui o resultado financeiro líquido, que foi de 57.103 nos 9 meses 22 e 50.969 nos 9 meses 23, fechamos aqui o lucro antes dos impostos, ok? 3 bi nos 9 meses 22 e 1 bi, 447 nos 9 meses 23. Adicionando imposto de renda aqui e contribuição social agora, fechamos aqui com o resultado do período 9 meses 22, 2 bi, 978, contra aqui 9 meses 23, 1 bi, 372, ok? 2, 9, 7, 8 aqui e 1, 3, 7, 2, 9 meses 23, ok? Bom, vamos ver aqui a variação então do valor das ações ao longo do ano, vamos lá, aqui a Brap 4, ok? Elas começaram o ano valendo R$ 29,78, com base na última cotação aqui, R$ 25,57 em andamento, equivale a uma queda de R$ 4,21 por ação ou 14,1% a menos aqui, menos 14,1% ao longo do ano. Já observando um ano atrás, elas valiam R$ 30,03, com base na cotação R$ 25,57, equivale a uma queda de R$ 4,46 por ação ou 14, 15% aqui, arredondando, menos 15% aqui. Então aí está se recuperando ao longo do ano agora, o ano não tem sido muito bom para o setor aí, mineração, valias, siderúrgicas também, porém aí parece que está melhorando agora, com as questões dos estímulos na China, é importante ficar de olho no minério de ferro na bolsa de Dalian, mas é isso, acompanhar os resultados da Vale para definirmos aí se é um bom investimento ou não a Bradespar, ok? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!